Pessoal, surgiu um boato aí no mercado de que a Dilma seria indicada para a Petrobras, hein? É, meu amigo, você entendeu certo. Vamos botar a Dilma na presidência da Petrobras. Será que isso tem chance de passar? Vamos entender esse assunto. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que trouxe ela aqui, eu que vi na internet. E está muito estranho isso. Me deu calafrio na espinha quando eu vi essa notícia. Mas vamos entender isso daí porque eu acho que tem muito pouca chance de isso acabar sendo verdadeiro, tá? Bom, de qualquer forma, obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quer sugerir notícias para a gente falar aqui, é só ir lá em https 2.2 barras ancap.su. E eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas vamos à notícia que me provocou calafrios. Eu fiquei realmente preocupado. Aqui, o The Investor falou aqui, rumores no mercado de que Dilma está sendo cotada para a presidência da Petrobras, né? E por que isso me dá calafrios? Porque o problema é o seguinte, o Lula, entre as muitas coisas que ele quer fazer com essa volta dele, essa carta branca, esse cheque em branco que o pessoal entregou para ele, certamente está a mudar a história, né? Todo mundo sabe que a Dilma destruiu o Brasil. Corrupção na Petrobras foi na época do Lula, principalmente, né? Mas a Dilma também participou dessas coisas todas e eles querem reescrever essa história. Para dizer que não, a Dilma foi uma vítima, ela é uma pessoa honesta, ah, que teve um golpe em 2016 e não sei o que lá, quando não é nada disso, não teve golpe nenhum, a Dilma foi empichada dentro da lei, dentro das regras, dentro da Constituição, e não tinha condição nenhuma de governar, de qualquer forma, a roubalheira estava absurda no governo do PT, né? Então, assim, dentro desse esquema deles quererem recuperar a Dilma, recuperar a imagem da Dilma, faz todo o sentido do mundo, né? Lembra, a Dilma é engenheira por formação, tá? Eu não sei como é que ela passou em cálculo 4, mas ela é engenheira por formação. Então, seria possível, em tese, ele atender alguns dos requisitos da lei lá das estatais para colocar ela como presidente da Petrobras, né? E é aquele negócio, ela é uma peça do Lula, ela vai obedecer o Lula, o que o Lula mandar, ela vai fazê-la na Petrobras, vai acabar com a empresa totalmente, né? E essa notícia aqui, repara que tem que ler certo essa notícia, tá? Nome do governo Dilma derruba em quase 6% as ações das estatais. Mas aqui não tá falando no nome da Dilma, tá falando em nome do governo Dilma, quem é o mercadante. Só que o mercadante agora já se sabe, vai para o BNDES, não vai para a Petrobras, né? Então, ou seja, imagina se só o nome do mercadante, por ele ser do governo Dilma, já fez a ação da Petrobras cair 6% num dia, imagina o que aconteceria se a Dilma fosse indicada para a Petrobras, né? A Petrobras, vocês sabem, se a gente acompanhar a ação aqui, fica muito claro que a ação subia quando Bolsonaro estava melhor nas pesquisas, quando chegou perto do segundo turno, muita gente estava achando que ele ia ganhar, que ele tinha virado, né, em relação ao primeiro turno, mas deu a eleição, ele perdeu a eleição, e daí, a partir daí, meu amigo, foi só ladeira abaixo, a ação hoje em dia está valendo quase metade do que valeu no topo aqui, no máximo aqui de Bolsonaro, né? Infelizmente, todo mundo sabe que Bolsonaro, bem ou mal, manteve a política de autonomia dos preços, você pode ver lá, ele diminuiu o preço da gasolina e do óleo diesel, como? Tirando o imposto, não interferindo diretamente na Petrobras, né? Enfim, ele, bem ou mal, manteve a autonomia da empresa, mas Lula já avisou que não tem esse negócio que vai abrasileirar o preço do combustível, esse negócio todo, e isso é uma temeridade, né? A gente sabe disso. Então, imagina quando o mercado descobrir que não é um nome do governo Dilma, vai ser a própria Dilma na Petrobras, né? O tio do Zap já está falando aqui, ó, rumores no mercado de que Dilma está sendo cotada para a presidência da Petrobras, podem rir, só pode ser uma piada, né? Mas é o que eu falei para vocês, eu também acho que é uma piada, a primeira ligação que eu tiro disso aqui, não, isso é piada, o cara está de sacanagem, está brincando comigo, né? Mas se você parar para pensar, né, para para pensar, quem que o Lula tem? O Lula não tem nome, não tem pessoas na equipe dele que aceitem trabalhar com um corrupto conhecido, com um cara que eles sabem que vai fazer merda. Ninguém quer queimar o nome nessa história aí, né? Então, no final das contas, quem está se atraindo, está chegando perto do Lula, é a galera da corrupção mesmo, é a galera lá do establishment político. É bem possível que ele tente ressuscitar a Dilma numa coisa dessas. Será? Não, eu ainda acho que é pouco provável isso, né? Mas enfim, vamos ver, né? Agora, uma coisa que está falando o pessoal da Petrobras, e isso tranquiliza um pouco um monte de gente, é o seguinte, mesmo com as mudanças nas leis das estatais, o Lula não pode indicar qualquer um para a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras tem um estatuto interno que tem que ser obedecido, né? Tanto que vocês lembram, o Bolsonaro teve algumas indicações de Bolsonaro que ele tentou emplacar na Petrobras e não conseguiu emplacar, teve que substituir o nome. Vocês lembram disso, né? Teve mais de uma vez que aconteceu isso. E olha que Bolsonaro sempre indicou pessoal técnico, nunca indicou político para isso daí. Lula quer indicar político. Esse negócio de estatuto, essas previsões da lei das estatais, como a gente falou, elas serviam exatamente para evitar indicação política, porque indicação política, meu amigo, vira mercado, entra no jogo, entrou no jogo da política, não tem jeito, é corrupção, é a coisa toda que a gente conhece. Então, o estatuto serve exatamente para proteger esse tipo de coisa. Agora, o porém dessa história toda é a seguinte, né? Seria relativamente fácil o Lula contornar esse problema. Como é que ele pode contornar esse problema? Ele pode indicar, fazer uma primeira indicação técnica para a Petrobras, de pessoas que tenham realmente os requisitos e coisa e tal, e você sabe, o salário de um diretor da Petrobras, de alguém do Conselho de Administração da Petrobras, são salários muito bons. Então, tem muita gente que aceitaria entrar nessa. E esse pessoal que vai entrar lá, teria como única tarefa do Lula, mudar o estatuto para permitir a entrada da politicagem, né? E aí, depois, eles sairiam e entrariam os políticos na história aqui. Eu não duvido nada de ele tentar alguma coisa assim, né? Ou então, tentar na canetada mesmo, obrigar a aceitação dos indicados dele lá na Petrobras, né? Aqui, ó. A opinião de especialistas e conselheiros da companhia para quem o estatuto é uma segunda barreira de blindagem a tentativas de interferência da gestão da estatal brasileira, o que derreteu a Bolsa de Valores após a aprovação do texto. Imagina se falarem da Dilma, né? Agora, ele está dizendo aqui, ó. Mesmo com suas vedações de estatuto do governo, Bolsonaro conseguiu colocar no conselho da companhia nomes que enfrentaram restrições. Mas aí que está, essa é a diferença. Bolsonaro colocou algumas coisas que, ok, podia ter algum problema lá e coisa e tal, mas eram nomes técnicos, né? Tiveram algumas restrições. E mesmo esse, tiveram algumas restrições e coisa e tal. E teve gente, vocês lembram, que ele tentou indicar e não passou. O conselho não deixou. E isso é ótimo. Isso é excelente, porque demonstra independência da empresa. O problema todo é esse. O Lula entrou agora, ele entrou para arrebentar, meu amigo. Ele não entrou para ficar fazendo joguinho, igual o Bolsonaro. Não, vou jogar dentro das quatro linhas. Não, foda-se quatro linhas. Quero nem saber. E daí, meu amigo, esse negócio aí pode não durar muito tempo, infelizmente. Já pensou a Dilma na Petrobras? Cara, é um cenário de pesadelo. Ou, sei lá, né? Ou talvez dá para ganhar dinheiro num short aí dessa história, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.